E eu que endoidei e decidi fazer a menor capucheta do mundo, misericórdia, eu e minhas ideias, rapaz, eu não sei de onde eu tiro isso Mas antes, só deixa eu pegar meu caderninho aqui que é com ele mesmo, que a gente vai fazer E você que tá se perguntando, mas que de acha esse cara tá fazendo, isso aqui é uma pipa, rapaz Você vai ver aí o que eu vou fazer, e nós vamos cortar um pedacinho dela que vai ser bem pequenininha mesmo Nossa, aqui é o seguinte, é só começar a dobrar as beiradinhas da folha ali, ó E tem que ser mais ou menos meio parecido uma com a outra, pra não ficar pensa, né Aí nós só vamos dobrando mais um pouquinho, pra ela ficar desse jeito aí, tipo uma sanfoninha É meu amigo, você acha que é só dobrar papelzinho? Não, tem todo um esquema aqui, tem essa parte aí de envergar também Que é só jogar um pouquinho ela pra trás, pra ela subir bastante Aí eu vou fazer o cabresto aqui desse negócio também, que você só faz um buraquinho ali nas laterais e passa ali O mais importante é dar um nozinho ali em cima do cabresto, pra ele ficar certinho Nesse meio termo eu tava pensando, esse negócio aqui sobe sem rabiola e com, né Então vamos fazer uma com rabiola também, pra já ficar no esquema E aqui eu não vou enfeitar muita coisa não, vou cortar um pedacinho dessa folha aí só E vamos colocar ali como se fosse a rabiola Bom, sinceramente, se isso aqui resolver subir, nós vamos fazer um racha entre elas, pra ver qual que vai mais longe O negócio até que ficou bonitinho Só essa aqui que ficou com essa rabiola meio estranha, mas não dá nada não E agora que tá tudo pronto, só esperar a ventania e ver se esse negócio vai subir